O segundo dia do encontro estadual dos vereadores sediado na Assembleia Legislativa em Florianópolis teve um cronograma de cinco palestras nesta quinta-feira Um dos temas abordados foi o desafio da mulher na política ministrado pela coordenadora da bancada feminina na Assembleia, deputada Luciane Carminati Ela destacou a diferença entre o percentual de mulheres no Brasil e o número de participantes femininas em cargos políticos Me parece que a gente ainda tem uma disparidade muito grande e o fato de colocar um olhar também da bancada feminina é para dizer que a luta das mulheres e os desafios não podem recair somente sobre os ombros das mulheres O desafio de termos mais mulheres na política é de todos, das mulheres, mas também dos homens Já na parte da tarde a programação foi voltada para a temática jurídica com uma palestra sobre a atuação dos vereadores nas câmaras municipais e outra sobre o novo regramento para a troca de partidos políticos O encontro estadual dos vereadores de 2022 vai até amanhã desta sexta-feira, dia 18 com a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária e a apresentação de moções O encerramento está previsto para as 10 horas